Fala galera, bem-vindos ao meu canal de carona comigo, para mais uma vídeo-análise, uma vídeo-reflexão, uma vídeo-meditação, para quem é novo aqui no canal, costumo sempre no começo dos vídeos fazer essa introdução, porque muita gente não me conhece, acabou assistindo esse vídeo aí, então gosto de me apresentar, então assim, eu não sou psicólogo, não sou pastor, não sou líder religioso, não sou digital influencer, e assim, eu simplesmente tenho um canal no YouTube, tive essa ideia de começar a compartilhar uns pensamentos aqui, e está sendo bem legal, e de carona comigo, porque eu gravo os vídeos todos dentro do carro, e vocês são meus convidados aí para estar aqui, escutando essa mensagem aqui de carona comigo, virtualmente, digitalmente, mas vamos lá, e é isso aí, então tá, aproveitando também para agradecer a cada uma das pessoas que já são inscritas aqui, obrigado mesmo aí, vamos nessa aí, tá? Então, eu queria hoje falar um tema que eu acho que é bem interessante, e ele é bem abrangente também, é sobre o poder do pensamento, então assim, eu já li vários livros sobre essa questão da psique humana, e como que a gente funciona, e até também, para quem já viu outros vídeos meus, eu não falo de religião aqui, mas assim, eu sou cristão e eu tenho o hábito de ler a Bíblia, já li alguns livros também, livros religiosos nesse sentido, escritores ou escritoras cristãos, e que falam sobre temas relativos ali a Bíblia, né, sobre o ponto de vista de cada um desses escritores, então assim, uma coisa eu concordo com eles, concordo com a Bíblia também, concordo com esses escritores, e com outras pessoas que eu conheço das mais diversas religiões, eu tenho, nossa gente, eu tenho amigos e amigas, enfim, de tudo quanto é religião, desde ateus até, nossa, tudo quanto é religião é incrível, né, a gente vive num mundo assim que tem muita diversidade para tudo, inclusive nessa área da fé, e uma coisa em comum mesmo que eu tenho visto, realmente assim, é o poder do pensamento, né, até para quem é ateu também, sabe, então assim, isso não tem necessariamente a ver com a fé da pessoa, o pensamento ele de fato é uma energia, né, não só a palavra quando a gente fala, né, é o pensamento expresso, no meu entendimento, a palavra é o pensamento expresso em forma de palavras, palavras, né, então a gente verbaliza aquilo que você está pensando, né, então até tem uma passagem na Bíblia que diz que o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração, né, e assim, e a mente também, o coração, a mente, então assim, os sentimentos, né, aquilo que a gente pensa, então assim, o poder do pensamento, ele é muito forte mesmo, então a gente, antes de fazer uma ação, qualquer ação, né, eu estou dirigindo aqui, então antes de eu querer pegar aquela rua ali à direita, né, ou à esquerda, tudo acho que é na base do pensamento, atitudes que a gente toma na vida, todas elas, no meu entendimento, elas começam primeiro no pensamento, e o pensamento tem muito poder, porque tantas as coisas boas como as coisas ruins, as coisas legais ou as coisas que não são legais, por todas as pessoas da face da terra, elas nascem no pensamento, né, na mente da pessoa, tá, colocando aqui num contexto religioso, tá, no caso da Bíblia, tá, por exemplo, quando Caim matou Abel, ele não foi só lá e matou, assim, ele, primeiro ele pensou naquilo, pra quem conhece a história, sabe que ele tem um, né, um, todo um, um procedimento até que ele vai e mata o irmão, entende, isso eu coloquei no caso ali da Bíblia, mas assim, qualquer coisa que a gente faz, uma pessoa que tá com problema no relacionamento e tá querendo separar, né, primeiro ela pensa naquilo, né, então sempre tem o pensamento antes, por trás de qualquer coisa, ah, você tá pensando em vender o carro e comprar outro carro, você tá pensando em comprar um imóvel, você tá pensando em mudar de cidade, é qualquer coisa, tudo começa no pensamento, então acho que assim, o pensamento, ele é como se fosse uma fábrica, né, de, 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 poderosa de ação, né, porque dali dos pensamentos, e se a gente colocar uma visão maior, macro, né, então assim, os líderes políticos que pensam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quantas desgraças não aconteceram na humanidade por causa de uma pessoa, teve uma mente por trás daquilo, então é o poder do pensamento, né, mas assim, trazendo pra nossa vida pessoal, quando a gente tem um pensamento, é, e, é, eu também já li alguma coisa, já vi em vídeos, assim, que parece que na, eu não sei quem que conseguiu fazer isso daí, mas assim, tipo, na mente do ser humano, num dia passam, tipo assim, milhares de pensamentos, e realmente, se a gente tivesse um contador de pensamentos, assim, a quantidade absurda de pensamentos que passam na nossa cabeça, então, é o que eu tenho aprendido a fazer, é, é, filtrar os meus pensamentos, né, porque muitos pensamentos que a gente tem, às vezes são devaneios da mente da gente, e às vezes a pessoa também tem um pensamento, é, sobre uma certa circunstância que pode envolver pessoas ou não, e às vezes a pessoa começa a pensar tanto naquilo daquela forma, que às vezes aquilo não é uma realidade, de fato, né, mas a pessoa, pode ser até um pensamento, sei lá, enganoso, é, ou mentiroso, uma coisa errada, mas às vezes a pessoa dá um valor para aquele pensamento, como se aquilo fosse o correto, e aí a pessoa se baseia, às vezes, a decisão dela naquele pensamento, então, olha, o poder de um pensamento, né, de qualquer pensamento, então, eu quis trazer essa, essa, essa meditação aqui, essa, essa reflexão, porque eu tenho aprendido e tenho procurado, tipo assim, eu ser um fiscal dos meus pensamentos, porque nem tudo que eu penso é correto, então, eu tenho que falar, puxa, mas se, será que isso que eu pensei tem a ver, não tem a ver, sobre essa situação, sobre aquela pessoa, porque a gente, às vezes, até no caso de uma pessoa, às vezes, a gente sofre uma, uma ação de uma pessoa, numa circunstância qualquer, né, e que tenha mais ou menos importância para a gente, a gente faz uma primeira análise, a gente tem uma reação ali, mas é importante a gente, é, é, pensar se realmente aquela análise que a gente fez se está correta, olhar com calma, e eu sempre fui uma pessoa que, sempre fui muito imediatista, assim, sabe, muito impulsivo, né, o que eu acho que é uma característica minha, né, então, eu não acho que eu vou mudar, é, está dentro, sei lá, do meu DNA, está dentro da minha personalidade, isso daí, em muitas situações, eu acho que isso é até legal, se torna uma vantagem, porque eu também sou surfista, para quem já viu algum vídeo meu aí, eu pego onda e tudo, então, às vezes, está passando a onda, pode ser a onda da tua vida, você vai deixar a onda passar e perdeu a onda, então, às vezes, a pessoa ser um pouco impulsivo, é, tem o lado bom, mas tem também um lado muito perigoso, porque a pessoa pode quebrar a cara, entendeu, e, é, a gente fala no surf, assim, tomar a vaca, né, a vaca da vida, ou seja, a onda é ruim, a pessoa pode até se machucar, entendeu, então, é, tem situações, eu já passei por várias situações na minha vida que eu fui impulsivo e teve um custo de anos na minha vida, sabe, então, isso vale para negócios, vale para tudo, vida emocional, palavras que a gente, às vezes, diz, né, nessa minha impulsividade também, eu já me arrependo de tantas coisas que eu já falei, que eu não deveria ter falado, então, hoje que eu sou um cara mais velho, mais maduro, porque eu acredito que maturidade não necessariamente também tem a ver com idade, né, tem pessoas que são bem mais novas do que eu e tem muito mais maturidade do que eu e tem pessoas que são mais velhas e não tem maturidade, né, então, eu acho que isso não tem a ver com a idade, mas, enfim, voltando aqui para o pensamento, eu acho que, assim, pensamento é realmente muito importante e tem um poder muito grande e tem N livros que falam sobre pensamento, né, então, acho que dá para a gente aprender bastante sobre isso, na Bíblia que eu costumo ler, né, e que eu faço sempre um link aqui nos meus vídeos, fala bastante sobre pensamento também, né, e eu já li alguns livros também sobre essa questão do pensamento e o que eu tenho procurado fazer, conforme eu falei agora no vídeo aqui anteriormente, que eu gosto de vigiar os meus pensamentos, eu tenho aprendido a vigiar os meus pensamentos e já me deparei com várias situações que eu falei, caramba, nossa, eu estava indo por um caminho errado e porque eu estava pensando errado, né, e então é isso aí, então fica, esse tema é um tema, assim, né, eu acho que bem complexo, daria para ficar falando muito mais, outras pessoas que têm outras experiências poderiam agregar também bastante, seria até um debate legal, tipo uma mesa redonda, várias pessoas falando sobre isso, mas fica só esse vídeo breve aqui para que a gente pense sobre o pensamento, né, e veja o poder de cada pensamento, porque depois do pensamento vem a palavra, junto com a palavra, vem a ação, né, a pessoa pensa e toma uma ação, né, ou não também, né, mas enfim, o pensamento realmente é uma coisa muito poderosa, né, tá bom, então é isso aí, então um abraço para quem estiver aí assistindo aí o vídeo, se chegou até agora aí, é um abraço digital, né, se você chegou até agora e no vídeo está gostando, dá um like, porque dando um like no vídeo, a tal da métrica do YouTube, recomenda para outras pessoas que não, porque são, meu Deus, milhões, acho que milhares de canais aí no YouTube, né, tem milhões de vídeos, então assim, você dando um likezinho aí, o YouTube entende que o conteúdo é legal e vai recomendar para outras pessoas e pode agregar para outras pessoas esse conteúdo, e se você não é inscrito ou assiste aqui os vídeos e não se inscreveu, se inscreve aí, que eu tenho procurado manter uma constância aqui, às segundas-feiras eu tenho colocado os vídeos, vamos ver se eu consigo mantendo, aí eu tenho meus afazeres também, eu estou cheio de coisa aí trabalhando, mil coisas acontecendo, mas tenho procurado gravar aqui os vídeos com constância, né, e se gostou também do conteúdo, compartilha aí nas redes sociais, lá no Facebook, também pelo WhatsApp, de repente alguém pode gostar desse conteúdo aí, tá bom, valeu a companhia aí e até o próximo vídeo, galera, valeu!